On topo! On topo! On topo! On topo do oop do! On topo do oop do! On topo do oop do! Ei! Oh, alright! On topo! Hey! Abertura 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 o o o o O que você não é só me ver Eu vou fazer o que você Te dar o que eu vou abrir O que você não é só me ver 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 O que você não é só me ver